Música Essa noite maravilhosa, esse jantar chiquérrimo, lançamento do Rodeio de Alambra 2019 E estou com o Rodrigo aqui, que é um parceiro do Espraiadão, que é sucesso já na região de Limeira A emoção de ter vocês juntos em Alambra esse ano Acho que em palavras não dá para a gente explicar essa emoção, né? A gente tem que agradecer primeiro a sempre, agradecer a Deus e as pessoas que confiam no nosso trabalho, com vocês Que sempre estão junto com a gente, apoiando, vindo para somar, entendeu? Sendo sempre a diferença, está sempre junto com a gente e está aí o resultado, entendeu? O Espraiadão começa a dar frutos O Espraiadão, você estando com essa parceria aqui em Alambra Eu acho que é muito importante desde Limeira para essa região toda aqui do estado de São Paulo, né? Não, com certeza A região nossa é uma região calta, uma região que o povo gosta do sertanejo, né? E começou lá atrás na Expo Arthur, uma sementinha que foi plantada lá E depois por alguns motivos não deu certo mais, mas a marca Expo Arthur ainda existe E lembrando que o presidente também lá, né? Isso, eu sou hoje o atual presidente da Expo Arthur A gente não está realizando mais esse evento, mas existe essa marca, uma marca muito forte Porém depois a gente criou o Espraiadão, com o nosso amigo Zé Pedro E agora a Alambra fez esse convite para a gente Aproveitar e agradecer ao doutor Fernando, toda a prefeitura, Câmara Municipal E a todos os colaboradores, patrocinadores, pessoas que acreditam no nosso trabalho E lembrando, Rodrigo, que é resgatando a tradição aqui em Alambra agora E a grávida de show está maravilhosa, né? Com certeza, quem gosta do modão mesmo, Rick Renner, poxa vida Rio Negro Solimões, Marcos Paulo e Marcelo Para a gente resgatar um pouco o Zé Rico, que nunca morre, né? E o Rodeio, que é o carro-chefe nosso Trazendo os melhores profissionais Tem muita gente boa dentro do Rodeio Mas dentro desse time de muita gente boa Uma boa parte dos pessoal vai estar aqui com a gente Rodrigo, a TVA agradece você como o Zé Pedro, maravilhoso Você sabe que a gente fica muito agradecido de você E sempre estar apoiando o nosso trabalho Estaremos em Alambra, estaremos em Projadão 2020 também Com certeza É pedir para Deus continuar dando vida e saúde para nós, né? E sabedoria e fazendo o que a gente mais gosta Sempre com vocês, com a gente É sempre uma honra, um prazer ter vocês com a gente E todos esses meninos que ajudam nós Por trás de nós Tem uma galera aí fantástica Que veste a camisa e ajuda a carregar o balai Mas é bom falar isso Porque o pessoal acha que assim Ah, eles estão lá Meu, tem muita gente por trás, né? Desde a limpeza, desde o segurança É uma equipe maravilhosa Com certeza, é uma sincronia, né? Tudo tem que dar certo Se um errar, já pega a equipe inteira Mas graças a Deus já está bem servido E você junto com o Noica TVA É sucesso, meu querido Com certeza Então, pede para o público De toda a região Vim para o Olambra 2019, rodeio Alô galera de Olambra e toda a nossa região De 18 a 20 de outubro Galera de Bota e Chapéu O show é aqui Sejam bem-vindos Venham, esse cara é fera, maravilhoso Agradeço a você, José Pedro E todos os organizadores Que vai ser sucesso Um abraço a todos Deus no coração de todos vocês Até lá Aqui ao meu lado Está o prefeito da cidade de Olambra Fernando Godoy Prefeito, bom É um prazer ter o senhor aqui na TVA E é um prazer também estar aqui Na cidade de Olambra Hoje, no dia muito especial Que é o lançamento Aqui do Olambra, rodeio e modão Para vocês Fala um pouquinho Como é que é para vocês Ter um evento Desse porte aqui Na cidade de Olambra Primeiro, é um grande prazer Estar recebendo vocês aqui E nós estarmos lançando E resgatando Uma festa da família Uma festa Onde nós vamos trazer Para a nossa cidade O que já é da cidade A questão do árvore Da produção E dessa grande festa de peão Olambra é uma estância turística Nós recebemos muitos turistas Então a gente quer agregar A nossa aveia A produção E também Agregar o turismo Essa festa Vai ser um marco De muitas festas E também Se tornar uma festa perene Quer dizer Vai entrar no calendário De festa da nossa cidade E a gente pode dizer também Que um evento como esse Gera renda Para a cidade E também Gera empregos Isso é bom Para a cidade Além Eu sempre falo que O emprego na aveia É o turismo Onde tem turismo É emprego É renda E é muito melhor Fazer isso com festa Agregar essa Essa vinda De pessoas Que já gostam Da nossa cidade Que já vem para passear Vir nesse evento Onde vão ter Cantores famosos Onde vão ter Estar O divertimento Dos bois Pulando Do cavalo É o cheiro da terra Olambra Tem esse cheiro Cheiro da terra Cheiro da produção E bom Daqui a alguns dias Começa Mais uma edição Da Expo Flora Aqui na cidade Que é conhecida Na América Latina inteira Todo mundo vem para cá Para Olambra Para conhecer esse evento E a cidade Ela é Conhecida Pela cidade das flores E agora também Para a cidade Conhecida também Como cidade do rodeio Um título a mais Para a cidade de Olambra Foi falado muito bem Aqui nessa abertura Barretos pode ter A maior festa do Brasil Mas Olambra também Pode ter a melhor festa do Brasil É onde a gente Constrói Com muito amor Recebe com muito amor E acima de tudo Com flores Quem vem para a cidade Se encanta O casamento perfeito O turismo A flor E agora se fixando Como uma grande festa De rodeio Modão aqui E comemorando O aniversário da cidade Vai ser no mês da cidade Do aniversário da cidade Então orgulho E convido vocês Para participar da Expo Flora Agora em setembro Nós vamos receber 500 mil pessoas Visitando aqui E no mês seguinte Nós esperamos vocês também Na festa de peão Hoje a TVA está numa noite Maravilhosa e especial O jantar do lançamento De Olambra Esse rodeio maravilhoso 2019 E Zé Pedro Não podia Estar fora Dessa coisa maravilhosa Zé Que explosão vai ser Esse evento aqui Resgatando a tradição Obrigado Fabiana A TVA A todos que nos acompanham Pelas redes sociais É um evento Que realmente Veio para resgatar a tradição Nos ajudar O prefeito fez uma exigência Pessoal Queria o Espraiadão Queria o Espraiadão Dentro de Olambra Nós vamos trazer O Espraiadão Dentro de Olambra Mas não deixando A identidade do rodeio De Olambra E tudo que tem de melhor No rodeio hoje Vai estar aqui Porque o Espraiadão Veio para ficar E veio mesmo Zé Eu estava no rodeio Em Piracicaba Quinta e sexta-feira E o pessoal falou assim Meu, a gente conhece Vocês lá Que gostoso Aquele evento Em Piracicaba Zé Pedro Organizadores Para entrar na boca Do povo Da galera Da região Do estado de São Paulo Meu querido Na verdade Existem vários fatores Mas um dos Principal fator É que Tudo que eu faço Eu coloco Deus na frente Coloco Deus na frente Para nos abençoar Abençoar todos Que estão Ao nosso Entorno E pedir proteção A Deus Pedindo aos anjos Um caminhão De proteção Porque não é fácil O rodeio Quando você resgata A tradição Você tenta trabalhar Com a família E a família envolve Pai Mãe Crianças Principalmente Que o Espraiadão Foi um dos eventos Que mais trouxe Crianças no evento E gente de chapéu e bota E tudo isso aí Tem que ter um cuidado especial Porque tem famílias Então o nosso cuidado É de você trazer Um bom rodeio Trazer shows Agradáveis Não que os outros shows Sejam ruins Mas nós temos Essa metodologia Para trabalhar Esse pensamento Tem espaço Para todo mundo Mas enquanto Deus Não der força Vai ter O Espraiadão Rodeio Modão E agora O Lambra Rodeio Modão Zé E a grade de show Rick Renner Já veio Eles já voltaram Com uma potência forte Dia 18 De outubro Primeiro dia da festa Sexta-feira Rick Renner Dia 19 Rio Negro Solimões Dia 20 Marcos Paulo E Marcelo Fazendo fechamento Eles que são Meus amigos Pessoais Filhos do Milenares É rico Dando continuidade No bom modão Vai ser um sucesso E sem dizer Do que As melhores tropas As melhores boiadas Seleção Brasileira Seleção Brasileira ACR Os campeões De rodeios Adalto Severo Humberto Júnior Balito O homem do blá 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 Davis dos Santos Davis dos Santos Oh meu Deus Grande Davis dos Santos Parceirão Isnar Ribeiro Como comentarista Ele também Que é um dos melhores Comentaristas do Brasil Ao lado Bruno Ribeiro Um grande amigo também E claro A madrinheira Ana Cláudia A brilhantar A nossa festa Zé Lembrando Que a gente estava Na mesa hoje Meu A gente estava Com aquela música Do palito Espraya Adão Espraya Adão Espraya Adão Essa música Pega Não Essa música A gente dorme E acorda Lembrando Agradecer a vocês Estaremos juntos Em Olambra Em 2020 Enfrayadão Odeio em Modão É nóis Obrigado a todos A TVA Fica aí um forte abraço Fiquem todos com Deus E não deixa não Dia 18, 19 e 20 Marca na sua agenda Um dos melhores Odeios do Brasil Aqui em Olambra E a TVA vai estar lá Fazendo toda a cobertura Aguarde que vai vir surpresa Tchau E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto